Com o tema, ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, educação, a Secretaria Municipal de Educação realizou na manhã dessa última terça-feira, dia 7, o desfile cívico em celebração do Dia da Independência no Centro de Presidente Dutra. Cerca de 360 alunos de 14 escolas municipais e particulares desfilaram acompanhado da banda de fanfarra Valentes de Davi, do projeto Semeando Grãos. Além dos profissionais que integram as diretorias, diretores e vice-diretores, o adjunto Aldeglan Fernandes também marcaram presença o Prefeito Municipal Raimundinho do Aldiolá, o Vice-Prefeito Ayrton Nutrilá, Secretários Municipais, Vereadores, Guarda Municipal, Polícia Militar e SAMU. O Secretário Municipal de Educação, Fernando Sereno, destacou que a data promove a integração entre as unidades de ensino. O Secretário Municipal de Educação, Fernando Sereno, destacou que a data promove a integração entre as unidades de ensino. Hoje é um momento histórico na gestão, um momento que a gente faz a participação, esse momento cívico que a gente não poderia deixar de passar em branco, um momento em que o Brasil resgata o seu civismo e a educação sendo uma das protagonistas, a gente poderia fazer presente hoje nesse momento. Trouxemos a APAI, uma escola de crianças especiais que merecem sim ser lembradas, que contribuem tanto só com a educação como com suas famílias, enfim, com a sociedade e é importante a presença dela pela primeira vez na história. A APAI, a Escola Santa Terezinha, está se fazendo presente nesse desfile. Escolas de creche, berçário, que nunca se fizeram presente, hoje também se fizeram. Nós fizemos um diálogo aberto com todas as escolas e graças ao nosso bom Deus aceitaram o nosso convite de marcar esse dia 7 de setembro, um dia marcante, significativo para o Brasil, um dia da independência que remete à liberdade, à livre democracia e hoje estamos aqui celebrando com muito orgulho o presidente Dutra e sua nova era, a nova era da gestão do prefeito Raimundinho Daudiola. O vice-prefeito de presidente Dutra, Ayrton Nutrilá, fala sobre o primeiro desfile de 7 de setembro na gestão do prefeito Raimundinho Daudiola. Um momento cívico, um momento feliz, porque nós precisamos retorná-lo isso a presidente Dutra, que abandonou há muitos anos atrás e nós precisamos demonstrar que nós somos pátria, que nós precisamos buscar, nós precisamos recordar aquele grito de independência que foi dado em 1822, há 200 anos atrás, mas é aquilo, nós precisamos ver que aquele momento não foi um momento comum, foi um momento especial. Nós não temos aqui o rio Ipiranga, mas temos o rio Preguiça. baseado em cima disso, nós precisamos homenageá-lo, fazer o de melhor. Tenho certeza que isso, na realidade, pelo fato que a gente assumiu a administração há pouco tempo, então isso é só uma demonstração daquilo que vai vir pela frente. Nós vamos fazer o de melhor cada ano por presidente Dutra. Tenho certeza absoluta disso. Quando digo assim que tenho certeza, porque tenho uma confiança muito grande dentro de mim, que eu acredito em Deus, em primeiro lugar, que nós vamos fazer uma boa administração em presidente Dutra. Representando a Câmara Municipal de Vereadores, o presidente Aristeu Nunes destacou que o desfile cívico é uma tradição que celebra uma data importante. Apesar de todas as dificuldades, o período pandêmico que estamos vivendo, teve agora há pouco tempo o reinício das aulas, mas a Prefeitura de Presidente Dutra, Secretaria de Educação e Cultura, em conjunto com todas as escolas particulares, estaduais e municipais, estão fazendo hoje aqui o desfile cívico, dia 7 de setembro. Então quero parabenizar todos os alunos e as autoridades que organizaram esse evento. Alunos e professores da APAI abriram o desfile das instituições de ensino. Na sequência, foi a vez do educandário Gente Inocente, mostrando a performance de suas balizas. A escola Girasol teve como tema, resiliência é ter um sol que nunca se põe. Na sequência, desfilaram alunos do Colégio Rui Barbosa. Sagrada Família O Colégio Alicel Monteiro Alves fez uma homenagem aos profissionais da saúde nesse tempo de pandemia. A diretora Elisete Aguiar fala sobre esta homenagem. Esse tema foi distribuído a temática para cada escola pela Secretaria de Educação do município. Colégio Alicel, nós sentimos-se muito honrados em poder fazer essa homenagem a esses profissionais que no momento em que tudo parou, eles tiveram que estar na linha de frente, cuidando, protegendo e salvando vidas. E os alunos, a gente assistindo a apresentação, os alunos absorveram essa temática. Com certeza, os alunos estavam, trabalhando essa temática com ele, eles estavam cientes e totalmente emocionados para essa linda homenagem. A Escola Cristã Evangélica desfilou usando o tema Fé e Alegria, como explica a diretora Silmara Fernandes. A Escola Cristã Evangélica teve como tema Fé e Alegria, porque esses são os princípios da escola. A fé, porque a nossa escola, a nossa missão é promover uma educação de excelência baseada em princípios cristãos. Então a fé, a Bíblia é o alicerce principal da escola. E a alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, é isso que nos impulsiona a promover essa educação de excelência. É a alegria que vem do nosso Deus. O Colégio Castro Alves levou para o desfile em Presidente Dutra, comunicação responsável ajuda a construir uma sociedade consciente. O colaborador Carlos Felipe fala sobre o tema. Logo nessa época que nós estamos vivendo essa pandemia, a comunicação é essencial para a educação dos nossos alunos. E nós usamos de vários meios para transmitir essa mensagem, a educação. A gente usou vários meios de comunicação para que pudéssemos continuar a educação à distância, com segurança e sem perder a nossa essência, que é educar com responsabilidade e liberdade. Então a comunicação é essencial, quando ela é bem feita, quando ela é bem aplicada, ela tem um grande peso na nossa sociedade. Amor e perseverança foi com esse tema que o Colégio Oliveira Barros desfilou o 7 de setembro. A diretora da escola Raimunda Barros fala sobre o assunto. Até onde nós estamos no contexto atual, nós vimos que perseverar é uma arte de seguir em frente, é uma arte de buscar, é a arte de desejar que o melhor aconteça. E o amor por quê? Porque o amor constrói tudo, o amor é a base, o amor é o alcance de todos os sentimentos socioemocionais. O desfile de 7 de setembro foi encerrado pelos desbravadores da Igreja Adventista do sétimo dia. O prefeito municipal de presidente Dutra, Raimundinho Daudiola, fala sobre esse primeiro desfile de 7 de setembro junto à sua gestão. Estou contente pelo envolvimento dos colaboradores na educação, do nosso secretário Fernando Sereno, dos diretores, dos alunos, dos pais e das mães, e acompanhar, acompanhar e apoiar esse ato cívico do dia 7 de setembro. É uma data muito importante para nós brasileiros. E hoje nós sabemos que nós estamos no início de um mandato, de meu mandato como prefeito e presidente Dutra. E eu me sinto uma boa vontade e uma obrigação de fazer mais. E com fé em Deus que nos próximos anos, nos próximos anos, é que a gente vai dar, a prefeitura de presidente Dutra, vai dar mais apoio a esse ato. Hoje nós estamos em um período difícil de epidemia, mas graças a Deus nós conseguimos fazer hoje muito bem dia 7 de setembro. E eu digo sempre para os professores que o 7 de setembro nós não podemos antecipar nem atrasar. Tem que ser a data dia de 7 de setembro. E que Deus continue abençoando a nós todos.